Direto da redação O ministro da saúde Marcelo Queiroga disse que uma série, por uma série de motivos ou uma série de motivos pesaram na decisão do Ministério da Saúde para que a pasta resolvesse revisar a recomendação e suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidades e segundo o Queiroga foram identificados 1,5 mil eventos adversos em adolescentes imunizados todos eles foram de grau leve foi notificado o caso de morte de um jovem em São Paulo mas o episódio ainda está sendo investigado para avaliar se a causa foi o imunizante o ministro reclamou que a despeito da orientação anterior para que a imunização deste público tivesse início, no caso na quarta-feira já foram vacinados 3,5 milhões de adolescentes por autoridades locais de saúde vamos conferir, nós temos essa informação aí, não temos? Marcelo Queiroga não está não, mas nós temos aí, sabe o que? é na verdade, alguns municípios aderindo à recomendação do Ministério da Saúde esse foi o caso de Ridas Ostras vamos mostrar, vai ao site do Ridas Ostras tem que ter uma nota oficial dizendo que Ridas Ostras vai seguir a nota técnica do Ministério da Saúde e vai suspender a vacinação de adolescentes suspendeu já adolescentes sem comorbidades, tá? adolescentes sem comorbidades então Ridas Ostras suspendeu a partir de hoje já com base nessa nota técnica do Ministério da Saúde em função desses eventos adversos está aí a nota técnica, a gente está dizendo aí, olha você confere aí foi um comunicado publicado na página oficial da Prefeitura de Ridas Ostras anunciando a suspensão deixa eu só ler o trecho, ó a Secretaria Municipal de Saúde de Ridas Ostras informa que seguindo a orientação do Ministério da Saúde descrito na nota informativa número 40 barra 2021 publicada na quarta-feira 15 de setembro o município vai suspender a vacinação contra a Covid de adolescentes sem comorbidades fica suspensa então a aplicação da primeira dose para os adolescentes de 13 anos que estava prevista para sexta-feira no caso hoje, né? dia 17 e dos adolescentes de 12 anos a vacinação do público de 14 anos segue normalmente nesta quinta-feira 16 do 4 até as 16 horas como previsto no calendário então essa vacinação ela está suspensa para adolescentes de 13 anos que estava prevista para esta sexta-feira e também os adolescentes de 12 anos para essa faixa etária sem comorbidades está suspensa a vacinação agora na cidade de Campos tem imagem aí no Twitter o prefeito Vladimir Garotinha anunciou que vai manter a vacinação a vacinação está mantida que ele decidiu manter vamos colocar a notinha aí que ele colocou no Twitter dele porque a Anvisa na verdade a Anvisa recomendou a manutenção da vacina está aí a cidade de Campos vai continuar vacinando nossos adolescentes de até 12 anos não seguiremos recomendação do Ministério da Saúde vacinas salvam vidas isso daí foi o que escreveu o prefeito Vladimir Garotinha em sua conta no Twitter então em Campos a vacinação de adolescentes está mantida e vamos aqui para esta sexta-feira como é que está prevista aqui em Campos a vacinação 12 anos meninas e meninos nessa faixa etária de 12 anos mantida a vacinação de 9 horas às 15 horas em Campos dos Goitacazes então cada município resolveu adotar de uma forma orientação para a segunda dose das vacinas em Campos a Pfizer hoje tem a segunda dose para quem tomou a primeira dose até 19 do 7 e AstraZeneca para quem tomou a segunda dose teve a segunda dose suspensa a Coronavac também para quem teve a segunda dose suspensa está aí esse é o calendário de vacinação na cidade de Campos hoje e em Rio das Ostra então suspensa portanto a vacinação para adolescentes na faixa de 13 e 12 anos de idade e aí o e aí o o o o